Oi Moisés, tudo bem? Maravilha. Muito bom. Essa Mishnah Dalet que a gente vai ler agora, vamos estudar, ela é uma Mishnah que exige uma certa introdução. Na época que existia o Beit HaMikdash, o Templo Sagrado de Jerusalém, as pessoas tinham que se cuidar muito de impurezas, porque era proibido entrar no Templo num status de impureza. E o que transmitia impureza para as pessoas? Então tinham vários níveis de impureza. Tocar num animal morto, ou tocar num cadáver, tudo isso trazia impureza para a pessoa e ela estava impedida de entrar no Beit HaMikdash ou fazer qualquer tipo de serviço no Beit HaMikdash, até que ela passasse por algum processo de purificação. Essa Mishnah vai falar de um tipo de impureza, chamada de Keri. Keri é uma secreção que sai da pessoa, torna ela no status de impura. Bal Keri, a pessoa que está com essa impureza de Keri. Mehar Herbelibó, veeno mevarek. Ele só vai recitar mentalmente as Brachot. No caso aqui está falando da Brachá, do Shema Estrela, que é o assunto que a gente estava tratando anteriormente. Mas não vai proferir, não vai falar elas, veeno mevarek. Loh lefanea, nem as Brachot anteriores do Shema. Ve lo leaharea, e nem as Brachot posteriores do Shema. Ve al Amazon, mais sobre o alimento. Mevarek leaharav. Ele pode sim, mesmo ele estando nesse status de impureza, de Keri, ele pode abençoar a Brachá posterior ao alimento. Mevarek leaharav, no caso o Birkata Amazon. Veeno mevarek lefanav. Mas a Brachá anterior a comer o pão, ele não vai pronunciar. Rabiu da Omer, Rabiu da finaliza. Mevarek lefnehem, leaharehem. Rabiu da discorda dessa opinião, ele fala não. Que tanto a bênção anterior quanto a posterior, ele vai sim pronunciar. Mas Rabiu, por que ele não vai poder pronunciar anterior e só posterior? Muito bom, Moisés. Então, na verdade, como é a mitzvah deoraita, é a mitzvah da Torá, fazer o Birkata Amazon, que é a bênção posterior. Então, os sábios permitiram que ele fizesse essa Brachá em voz alta e pronunciasse, mesmo estando no status de Balkeri. Mas a Brachá anterior ao pão, não é uma mitzvah da Torá. É uma mitzvah rabínica. Eles foram mais delinientes e isentaram a pessoa por causa que ela está no status de Keri. Tá bom? Tá bom. Parabéns, vamos estudar mais depois, hein? Tá ótimo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.